Sou Emerson Felipe, um dos emissários da Sinagoga Benenoa Regional aqui da cidade de Bauru e por meio desse vídeo eu gostaria de compartilhar com você um pouco da nossa história inicial aqui na cidade de Bauru referente à Sinagoga Benenoa. Durante 10 anos eu tive uma configuração de um líder religioso no contexto pastoral e em todo esse processo de liderança e todo esse tempo eu tive um contato com a Torá e com o Tanar e por meio dos estudos, por meio das pesquisas, eu cheguei a uma conclusão lógica que verdadeiramente o povo de Israel sempre esteve com a verdade. Estudando as profecias messiânicas, estudando algumas doutrinas, eu cheguei ao entendimento que verdadeiramente os Benê Israel sempre estiveram com a verdade. Mediante a este conhecimento adquirido por meio de pesquisas, por meio de consultas, eu decidi romper com o cristianismo e nesse sentido busquei orientação rabínica com o Rav Iacovim Genestat e mediante a isso houve o nascimento da Sinagoga Benenoa Regional aqui na cidade de Bauru. Hoje eu sou monoteísta, estudo a Torá com fundamentação judaica e orientação rabínica e estou debaixo da orientação do Rav Iacovim Genestat. Projeto Faratistá, expansão, liderança. Estamos aí na liderança Benenoa Regional Bauru desde 2013 e estamos aqui trazendo cada vez mais o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. A nossa liderança aconteceu depois de vários anos em que nós estivemos aí em vários segmentos religiosos durante a nossa vida desde a década de 70. E à medida que o tempo foi passando, fomos descobrindo cada vez mais um monoteísmo diferente, um monoteísmo vibrante e isso nós encontramos dentro do judaísmo. E dessa forma fomos nos compenetrando cada vez mais nos ensinamentos judaicos até chegarmos então no movimento Benenoa Brasil. E assim nós conhecemos o Rabino Iaco Vigueranstadit, a liderança Benenoa no Brasil e algumas comunidades internacionais. Em contato pessoal com o Rabino Iaco Vigueranstadit, foi onde então que fomos nomeados para sermos emissários, né, aqui em Bauru e região. E dessa forma nós encontramos então em Bauru, né, hoje o então emissário Emerson Felipe da Silva, com um grupo já que estava na transição para o monoteísmo com fundamento judaico. E então unimos forças. E assim nós chegamos então hoje na primeira sinagoga Benenoa Regional Bauru, no Brasil com sede própria, CNPJ próprio, e nós estamos aí divulgando o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Fomos nomeados pelo Rabino Iaco Vigueranstadit como emissário, enviado, xaria, liderança local, para podermos aí estar cada vez mais fazendo expansão, expandir o conhecimento ao único Deus, o único Redentor e o único Salvador. E assim nós estamos então, né, nesta jornada monoteísta. A nossa jornada anterior a esta posição era exatamente de busca, conhecer mais a Deus, para servir melhor a Deus. E dessa forma nós conseguimos, pela graça bendita do Soberano, chegarmos aqui, né. Então nós agradecemos a Deus, o único Criador, e que nos trouxe neste momento para estarmos juntos numa jornada monoteísta com orientação rabínica. O Rabino Iaco Vigueranstadit é o nosso supervisor e a Sinagoga Beneidoa Regional Bauru está à disposição de todos em Bauru e em toda a região. Por isso nós falamos da cidade sem limites, Bauru, nós estamos aí, Sinagoga Beneidoa, para o Brasil e para as nações, com supervisão do nosso Nave Iaco Vigueranstadit. agradecendo a confiança do nosso Rabino de depositar em nós esta liderança do movimento aqui em Bauru e região. Por isso, venha conhecer, seja monoteísta, venha cada vez mais servir ao único Deus de uma forma cada vez mais singela, sublime e mais elevada. Beneidoa, Brasil, é a nossa sede nacional em São Paulo, no Brooklyn, com o nosso Rabino Iaco Vigueranstadit. E a Sinagoga Beneidoa Bauru Regional está à disposição para você que queira conhecer mais e mais de perto o único Deus. Venha, seja o Beneidoa, seja aquele que serve a Hashem com todo o seu coração, com todas as suas forças, como diz ao próprio Shema, com todo o seu coração, com toda a sua força, com toda a tua alma. Vamos em frente, expandir cada vez mais o conhecimento do único Deus, com supervisão do Rabino Iaco Vigueranstadit. Projeto Farakistá. Benefícios que trazem para a nossa comunidade, como as demais comunidades Beneidoa, Brasil afora vai. Entre elas, aqui, a Sinagoga Beneidoa Bauru e Região, tem alguns projetos que realmente serão frutos do envolvimento seu, juntamente com todos os demais contribuintes que estarão aí se envolvendo nesse projeto com as suas doações. Esses projetos, entre outros, nós temos aí serviço de marketing e também cultura judaica. Esses dois departamentos estarão trazendo cada vez mais a disseminação sobre a cultura judaica e o monoteísmo. Teremos também para Bauru e região, nós teremos aí o departamento de Escola Aberta Hebraico, ou seja, a Escola de Aprendizado Hebraico, com o professor David, que está somando conosco nesse projeto, recentemente, está somando conosco. Por isso, você está fazendo parte dessa história. Se você, é só se dirigir até a Sinagoga Belendor Regional Bauru para juntos estarmos levando avante esses projetos que o Farat Está, que é a expansão, vem trazer para o desenvolvimento da nossa comunidade e da nossa sociedade. Bauru, sem limites para o Brasil e para as nações. Paralelamente a esses projetos já citados, o projeto o Farat Está visa também o futuro, como, por exemplo, temos o projeto de trazermos para a nossa comunidade Benenoa Regional de Bauru uma biblioteca com literatura judaica, fazendo assim com que todos cresçam no conhecimento judaico para não-judeus na configuração Benenoa. Também estamos com o projeto de criarmos uma escola infantil promovendo assim educação judaica e também agregar valores com projetos sociais aqui na cidade de Bauru. Sendo assim, estaremos cumprindo a nossa missão, como dizia Urebe de Lubavitch, que o nosso propósito é fazermos dessa terra a morada de Hashem. Então, seja um apoiador do projeto Ufaradistar. 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 Ufaradistar.